Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá com mais resenhas inéditas aqui no canal, isso? Vamos falar dos perfumes que eu trouxe de viagem, né? Vou fazer resenha pra vocês, vou contar um pouquinho pra vocês de como eles são. São dois perfumes da Michael Kors, pois é, eu não trouxe caixa, tá bom, gente? Pra poder economizar espaço na bagagem, isso mesmo. Então, eu comprei o Michael Kors, o Underlush, o Sensual Essence, tá bom? Vamos falar um pouquinho dele. E eu comprei também esse rosa clarinho, né? Que parece bobinho, que parece suave, que parece inho, mas não é não, não é não, não é não, tá, gente? Ele é ultra mega marcante, já falo logo no início do vídeo, maravilhoso! O nome dele é Sparkling Blush, ok? Vou deixar aí na legenda pra vocês. Vamos começar por qual? Vamos começar por esse daqui, que foi um dos meus queridinhos, a minha fragrância mais usada na viagem. Pois é, gente, foi o Michael Kors Sparkling Blush, sim! Essa fragrância aqui, ela é oriental frutada de 2018, uma fragrância com cheiro luxuoso, tá bom, gente? Sim, eu sinto, assim que eu borrifo essa fragrância, esse perfume, ele é um floral frutado e doce, tá? Então, você tem que gostar dos perfumes doces e marcantes também, tá? Muito, 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 mas muito delicioso, gente! Ele tem uma saída frutada de pera com lixia, isso mesmo, esse acorde frutado delicioso que super combinou nessa fragrância aqui. Pera mais lixia, então essa é a saída desse perfume, tá? No coração dessa fragrância, o acorde floral dele é de jasmin, aqui também temos magnória, que eu sinto bem, a rosa. Gente, rosa, é, sinceramente, eu não sinto rosa nessa fragrância, ok? E também vamos ter o quê? O lírio, que eu já falo aqui pra vocês. Não, eu não sinto nada da nota do lírio, da flor do lírio aqui, ok? É, também temos o jasmin manga, que é o que mais predomina, que é o que mais prevalece nesse perfume. Que nessa fragrância tá o sparkling blush da Michael Kors. Agora o fundo dessa fragrância, conta aí, Fê, tudo que você, é, sentiu, tudo que você gostou desse perfume. Olha só, gente, o fundo dele é mais quente, tá? Ele é mais sensual, ele é mais envolvente. Ele tem aqui âmbar com baunilha, sim, gente, é, ele é bem abaunilhado, tá bom? Então, é pra quem gosta dos perfumes abaunilhados e florais e frutados ao mesmo tempo. Então, temos esse, esse conjunto, né? Esse acorde âmbar mais baunilha. Temos também o vetiver. O vetiver aqui não aparece tanto. E também temos, para fechar com chaves de ouro, o que? O sândalo, a madeira do sândalo. O sândalo é uma madeira mais cremosa, mais quentinha. É morna, sabe? Isso, não é aquela nota amadeirada, masculina, nada disso. É uma nota amadeirada mais sensual, tá? Mais envolvente, mais cativante e mais prazeroso de se sentir mesmo. Mais confortável, uma madeira mais confortável. Digamos que sim, né? Então, esse perfume, o Michael Kors Sparking Blush, é um floral frutado pra gente usar. Fernanda, ele é mais para o dia ou para a noite? Olha só, gente. Lá nos Estados Unidos, como o clima é mais ameno, é mais confortável, é mais agradável do que aqui no Brasil, né? Lá tá sempre assim, 15 graus, 10 graus. Então, ele fica perfeito pra ser usado durante o dia e tanto na noite. Por isso que eu usei ele, gente, muito durante o dia a dia e na minha noite também. Aqui, pro nosso clima do Brasil, eu já acho que ele seja mais um perfume para ser usado à noite, mais noturno. Sim, gente, não acho ele um perfume casual, tá? É uma fragrância marcante, sensual, envolvente, que deixa rastro, fixação pra mais de 8 horas, tá? Projeção, projeta pra mais de 2 horas também. Então, eu super, mega aprovei. Os dois quesitos, fixação, projeção, nota 10, tá? Cheiro, gente, o cheiro, eu tô completamente apaixonada por esse cheiro. Eu comprei o de 50ml, mas é mais por conta do preço mesmo, porque eu queria, era levar o de 100ml logo, né? Porque eu sou dessas. Só que, como eu tenho consciência de que eu tenho muitos, muitos, muitos perfumes e o preço não estava nada muito barato, né, gente? Eu peguei o de 50ml mesmo, que me fez feliz e não vai acabar tão fácil assim, tão rápido, porque eu vou usando em conjunto com os outros perfumes. Perfumes, tanto que no meu dia a dia mesmo, de segunda a sexta, gente, eu uso perfumes contratipos, tá? Uso perfumes contratipos, sim, pra poder testar, pra poder falar quais são os melhores pra vocês, fazer o top, né? Então, de segunda a sexta-feira, eu uso perfumes contratipos. Então, eu economizo muito nos meus perfumes importados. Então, é isso. Então, esse daqui vai ser bem economizado agora, né? Eu usei bastante porque eu gostei mesmo, gente. Gostei muito, ele não é nada bobinho, ele é bem sensual, ele é bem marcante. É um perfume que faz tudo muito bonito, sim. Fernanda, resume, resume o que predomina nessa fragrância. Olha só, gente, é a lixia, o toque frutado, a lixia mais a pera, tá? Você imagina esse cheiro, junto com o jasmin, mais o jasmin manga. Esse é o cheiro do perfume, tá? E há baunilhado de fundo, ok? Então, ele é um perfume floral, frutado, a baunilhado, mega sensual. Amei, 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 tá? Agora, vamos falar de outro perfume da Michael Kors, que eu comprei lá também, que é o Essencial Essence. Esse daqui, esse, gente, eu acho... Ele é mais puxado para o oriental, pois é. É uma fragrância oriental, frutada e floral também, tá? Sim. É, mas puxa mais para o lado oriental daquela coisa. É sensual também, tá? E eu vou dizer por quê. Essa fragrância tem de saída a pimenta rosa, a pera e a cereja. Gente, eu sou a louca da cereja, né? Então, vocês já sabem aí que eu gostei, é claro, né? Sim, eu testei antes de trazer, porque alguns perfumes lá, quando a gente compra em outlets, né? A gente não consegue testar, a gente traz assim no escuro, compra às cegas mesmo, né? Mas esse daqui não, comprei na loja normal, né? E consegui testar, gostei, comprei e trouxe, pronto, acabou. Então, a saída dele é pimenta rosa, pera e a cereja. É, notas de coração, qual o acorde floral, o que prevalece mais, o que predomina nesta fragrância? É o jasmin, mas a flor de laranjeira. Gente, eu sinto muita flor de laranjeira. Sim, é um perfume, ele é bem marcante por conta dessa flor de laranjeira forte que ele tem, tá? É, as notas de fundo, o que vamos ter na base dele? Qual é a base, qual é o fundo, o que fica no dry down do perfume? Gente, a base dele é mais quente, tá? Aqui ele puxa pra um perfume mais ambarado, tá? Sim, ele é bem, bem, bem ambarado, quente. Aqui nós temos uma nota olfativa que faz toda a diferença, que é a camurça. A camurça é um tipo de couro, né, gente? Só que é aquele couro mais agradável, aquele couro mais, é, mais feminino. Digamos que é sim, a camurça é um couro mais feminino. Não é aquele cheiro de jaquetão de couro, não é aquele cheiro de banco de carro, nada disso. Por isso que eu acho que essa camurça faz toda a diferença. Faz esse perfume ficar extremamente sensual, sexy, sabe? Poderoso, provocante, isso. Essa fragrância fica tudo, tem tudo nisso nela, tá? É sensual, é provocante, é marcante e, gente, mega sexy por conta dessa camurça que faz a diferença. No Wonderlust, o sensual Essence. No fundo, nós temos também a madeira de cashmere, que eu também sinto, é em evidência, tá? No perfume que ele tá aqui, tá presente. Tá bem presente, gente, ele é muito gostoso, hein? Vamos lá, Fê, conta aí pra gente quanto tempo ele durou na nossa pele, se ele fixou bem, se ele projetou bem. Fixação, gente, pra mais de oito horas, projeção, pra mais de duas horas. Então, não posso reclamar, ele fez tudo muito bonito, né? Aliás, os perfumes da Michael Kors, eles costumam fazer tudo muito bonito na minha pele, tá? Eles fazem, olha que lindos. Agora, Fernanda, filha, conta aí pra gente qual você gostou mais. Gente, é muito difícil, sabe? Porque os dois, os dois, as duas fragrâncias, eu considero para serem usadas mais assim, num dia menos, tá? É mais um friozinho, mais à noite, tá? Eu considero que sejam mais para o inverno, ok? Nenhuma das duas fragrâncias são pra serem usadas assim, mais casual. Não, são duas fragrâncias mega marcantes para serem usadas à noite, numa balada, numa coisa assim, mais noturna mesmo. Então, tá aí, fica a dica pra vocês. Eu amei os dois, mas assim, Fê, se você tivesse que comprar e escolher somente um da Michael Kors, qual seria? Gente, seria esse daqui, tá? Que foi o meu queridinho mais usado de todos os tempos, assim, dos importados, né? Que é o Sparkling Blush. É, né? É fácil de ser agradado. Olha só, gente, eu acho ele um perfume fácil de agradar. Apesar de doce, tá? Você tem que gostar dos perfumes doces e florais. Esse daqui eu acho ele um tanto mais difícil, porque ele tem essa nota de camurça, né? Em evidência nele, junto com a cereja. Eu amo essas duas notas olfativas, né? Eu não gosto da nota do couro. Couro mesmo, sabe? Mas a camurça eu gosto. E com essa combinação da cereja ficou perfeito. Então, gente, assim, mas se eu pudesse comprar, se eu tivesse que escolher e comprar somente um, eu com certeza ficaria com esse. Mas se tivesse me sobrando mais um dinheirinho, eu ficaria com esse também. Então, tá aí pra você, gente? Gostaram dessas duas fragrâncias lindas, maravilhosas, da Michael Koss? Se eu deixei alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu respondo a vocês, sempre com muito carinho, com muito prazer de sempre, né? E é isso, é isso que eu queria falar pra vocês. Olha só, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!